Foi realizado hoje um treinamento com profissionais que fazem parte da equipe de urgência e emergência do SAMU. Com a ampliação das unidades de serviço no leste de Minas, os profissionais vivenciaram situações cotidianas. Aproximadamente 60 pessoas participaram do treinamento do SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência realizado nesta terça-feira em Governador Valadares. A capacitação é voltada para duas áreas, condutores socorristas e técnicos de enfermagem. O objetivo é ampliar o atendimento do serviço no município e também na região, já que serão implementadas 15 bases no leste de Minas. Hoje o SAMU não atende só o Governador Valadares, atende toda a região do leste de Minas. E agora a gente vai estar expandindo esse atendimento para algumas outras novas bases. Ao todo serão implementadas mais 15 bases novas descentralizadas. Todos os profissionais que irão atuar no SAMU têm que passar por essa capacitação. É uma capacitação de 40 horas, 5 dias, do qual a gente vai estar passando para esses profissionais aulas teóricas e práticas de situações que eles irão vivenciar durante o atendimento. E no final, no último dia do curso, é aplicada uma prova teórica e prática para ver como que está o absorvimento do aluno durante o curso. Priscila é condutora socorrista. Veio de Mendes Pimentel para realizar o treinamento em Governador Valadares. Para ela, a ampliação do SAMU com a implementação das novas bases será essencial para melhorar ainda mais o atendimento. Eu acredito que a ampliação do SAMU vai somar muito, não só para a nossa cidade, mas com todas as cidades circunvizinhas, pelo fato de dar mais atenção às pessoas, ter mais socorro, ter mais suporte, porque tem muitas ambulâncias do SAMU que hoje têm mais recurso que muitos hospitais de cidades interiores. Então, com certeza, é um diferencial que vai ser não só nas nossas vidas, como nos salvadores de vidas, mas também na vida da população, que vai estar acrescentando bastante para cada um deles. Eu acredito assim. O treinamento inclui aulas teóricas e práticas. A duração é de cinco dias. Ao todo, serão realizadas seis oficinas em ambientes diferentes, voltadas para situações que são vivenciadas no dia a dia dos profissionais, como, por exemplo, o atendimento clínico e também o atendimento traumático. Nessa oficina aqui, a gente vai estar passando para os alunos uma situação de um acidente que tem uma criança na cadeirinha, um bebezinho recém-nascido. A gente vai estar passando para eles todas as técnicas de como que faz essa retirada da criança de dentro do veículo, para que essa criança possa ter uma qualidade de vida bacana. A gente vai também ter oficinas de emergências clínicas, oficinas de parada cardiospiratória, que a gente vai ensinar os alunos a como atuar numa parada cardiospiratória, oficinas de emergências de crises convulsivas, urgências pediátricas, urgências psiquiátricas. Então, a gente vai estar passando de tudo um pouco para esses alunos. Hilário Felipe também é condutor socorrista. Veio de Virgolândia e já tem experiência em alguns atendimentos. Para ele, o treinamento vai agregar muito na profissão. Eu trabalho há um ano e sete meses na área, eu já vi muitas coisas, mas o SAMU já ensina muitas coisas para a gente, bastante aprendizado. Há um tempo atrás, a gente chegou lá com um paciente de facada, as vísceras deles todas pula de fora. Então, assim, a gente que é motorista, eu que sou condutor, não sabia como prosseguir. O nosso técnico lá também estava um pouco em dúvida. Vem uma enfermeira mais evoluída, então ela ensinou a gente. Aí a gente conduziu ele para falar, graças a Deus, ocorreu tudo bem. E esse curso do SAMU, ele agrega muito, ensina muito a gente. Então, a gente vai levando isso para a vida como aprendizado.